Ganhar dinheiro não é fácil. É preciso trabalhar muito e enxergar além daquilo que os nossos olhos costumam ver. Foi o que Dona Eunice fez quando o dinheiro começou a faltar e ela precisava pagar a faculdade da filha. Como a dona de casa já tinha o dom na cozinha, resolveu vender bombons. Comecei eu vendendo as ruas para poder complementar a faculdade dela. É um trabalho honesto e a gente consegue sobreviver. Não precisa depender dos outros. A gente mesmo dá para nutrir todas as necessidades. Consegui, estou conseguindo formar a última filha. Depois de preparar tudo com muito cuidado, ela segue sua rotina. Mal saiu de casa e já tem clientela. Conheço os outros produtos dela, são muito bons. Dona Eunice, estou interrompendo. Como é que é? Sempre assim? Você para na rua? Para, chamo. Quando quer, compra. Quando não pode, fala que é outro dia e assim vai. Vai vendendo? Vai vendendo até chegar na escola. Como é que a senhora chama? Rosina. A Rosina, a senhora costuma comprar, Dona Eunice? Estumo. As minhas netas compram direto na mão dela. O que a senhora acha do trabalho dela? Maravilhoso, né? Nossa mãe. Ela está comprando o que aí hoje? Eu comprei três bombons. Dois, que eu só compro que as minhas netas gostam e um para mim. A história de Isabel não é muito diferente de Dona Eunice. Ela disse, pessoas que sobrevivem com muito esforço, fazem o que podem e como podem para garantir o pão de cada dia. Ela sempre batalhou desde cedo. Depois de perder o emprego, a dona de casa teve a ideia de vender picolé. Para ajudar o meu sobrinho. Ele, como meus pais morreram, meu irmão veio morar comigo. E o menino tinha o pé disso, que ele não tinha. E aí eu falei assim, vai vender picolé? Então vão lá comigo na fábrica. Fui com ele lá na fábrica, cheguei lá, não podia apanhar porque ele é menor. Mas eu podia apanhar, então apanhei o picolé e saía com ele vendendo. E gostei da coisa porque ele comprou tudo o que ele queria. Comprou o aquário, comprou esse calçado que ele queria. Maravilha. Eu tanto ajudo eles, os meninos, o meu irmão, ajudo eu mesmo, que eu pago muita conta também, porque eu gasto mais do que eu ganho, muito mais. Então o picolé me ajudou muito. Isabela agora sai de casa e segue para mais um dia de trabalho. Encontra os colegas, abastece o carrinho e vai à luta. Isabela, e agora? Como é que vai ser sua rotina? Minha rotina é descer aqui para o meu bairro e vender, subir o morro, descer o morro. Tem vários clientes, né? Aí já vou direto na casa deles. É vender tudo, graças a Deus. A gente vai te acompanhar. O picolé é maravilhoso, não irresistível. Nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, em Governador Valadares, e vamos conhecer a história do Maurício. Ele mora aqui nesta casa com a mulher e os filhos. Faz de tudo um pouco para sustentar a família. Então vamos lá conhecer a história dele. Você que é o Maurício. Maurício, prazer, Jaqueline. Você que está fazendo sucesso aí nos bares, vendendo amendoim. Os bares vendendo amendoim aí. A gente pode entrar, conhecer a sua casa. Licença, vamos lá, gente. Maurício tem 42 anos e é casado com Lucilene. Fruto de casamentos anteriores, os dois têm hoje 11 filhos. A família, que é grande, mora em uma casa simples de aluguel. A mulher é pensionista e ele vende amendoins. Com muita dificuldade, conseguem manter a casa. Essa ideia surgiu há muitos anos atrás, né? Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu tinha um colega meu que fazia e andava com uma latinha vendendo amendoim. Vendia pro centro, nos bares. Coloquei até meu nome, Maurício do Amendoim. Aí tem muita gente que fala assim, por que amendoim do Maurício? Não, Maurício do Amendoim é um... Todo mundo me conhece como amendoim, né? Eu acho que eu agradeço, é uma profissão. Eu tenho tirado o amendoim, que eu vendo o meu amendoim. Graças a Deus, primeiro Deus, depois os meus freguês que me ajudam. Cada um real que eles tiram da carteira que me compram, é uma ajuda da minha família, sabe? Dá pra gente criar os filhos, né? Unir nos dois e dá pra gente viver, né? As dificuldades da família do Maurício são imensas. Mas a vontade de vencer é ainda maior. Depois de tudo pronto, ele sai pra vender os amendoim. E aí, Maurício, aonde que você costuma vender? Eu saio nos bairros, nos bares, no centro da cidade. Aonde que tiver mesmo, o pessoal tomando a cervejinha, né? Já virou rotina, tira gosto. Ah, o Maurício do Amendoim chegou aí, nosso amendoim. Aí eu passo os amendoim nas mesas, né? Coloco três amendoim em cada mesa, que é três por um real. Aí eu tenho a agradecer a Deus, né? E agradecer meus freguês também, que me ajudam muito, sabe? Eu vendo bastante. É, vendo bastante, né? Se eu pegar os barros, movimento muito bom, né? Eu vendo bastante, né? Com a ajuda de Deus também, né? Agora a nossa equipe vai acompanhar o Maurício. A gente pode acompanhar, Maurício? Pode. Então, vamos lá? Vamos lá. Assim como nossos outros personagens, Maurício se apronta, despede da família e vai à luta para mais um dia de trabalho. Aos poucos, ele vai vendendo, conquistando mais clientes. É um bom caminho, né? O material dele é muito bom e é bem aprovado pelo povo, todo mundo gosta. Quem acredita e batalha pode ver as realizações. A filha de Dona Eunice está no último ano da faculdade. Isabel paga as contas da casa e ainda sobra dinheiro para gastos pessoais. E o Maurício do Amendoim batalha para o futuro dos filhos. Você diria para as pessoas que não sabem o que fazer para conseguir dinheiro ou têm vergonha, o que você diria para essas pessoas? Tem pessoas que têm vergonha, né? Eu tenho isso aqui como uma profissão. Tem muitos meios das pessoas ganharem dinheiro, sabe? Deus dá dois braços, duas pernas, não tem que ter vergonha, não. Acho que vergonha é o ditado que fala. A vergonha é roubar e não poder carregar. Eu acho assim, você está trabalhando honestamente, desde que você juntou uma latinha, juntou papelão. Então é um trabalho honesto. Cada um real que eu compro três amendoim é alguma coisa que eu compro dentro da minha casa para sustentar a minha família. A rotina agora só está começando. É, a rotina só está começando, né? Eu vou chegar em casa lá para as onze, meia-noite. Não tem hora de chegar, não. Chique, né? Isso é que é uma grande lição de vida para nós. Tem gente que tem até um bom emprego, ganha até muito bem e está insatisfeito. E essa gente feliz de estar alcançando seus objetivos com um trabalho simples, duro. Tchau, tchau.